Oi, amadinhos, dá pra ver tudo bom com vocês? Eu espero que esteja tudo bem com vocês, porque tá tudo bem comigo pra variar, não é mesmo, amoras? Gente, hoje nós vamos começar mais uma frente, e a frente é... Frente A, na verdade não vamos começar, vamos continuar, frente 4A. Estamos na postila 4A, aula 15. E gente, o início dessa postila é um início que vocês estão trabalhando, idade média e tal, mas quando nós chegarmos na frente B, da frente B à frente C é conteúdo de terceirão. Então agora vocês chegaram nas postilas que os conteúdos a partir desse momento, frente B e C, são de terceirão. Então se vocês não estão com os exercícios em dias A, B e A, C, vocês vão ter que colocar em dia quando eu começar, porque são muito importantes pra vocês e caem muitos no vestibular, ok? Então vamos pra cultura medieval, gente. Hoje nós vamos estudar o que teve de cultura na Idade Média. Porque existe um preconceito muito grande com a Idade Média, e eu já falei isso pra vocês numa outra aula, que só Jesus na Providência, né? Porque os renascentistas, eles chamaram a cidade de Idade das Trevas e acabaram ignorando tudo que eles criaram. E nós não vamos ignorar, nós iremos falar o que tinha de arte aí nesse período. Claro que nem tudo era uma coisa que você falava, meu Deus, que loucura, como eu queria, mas, né, enfim. Vamos começar pela literatura, que eu amo de paixão e sou até suspeita de se falar. Não que eu ame de paixão a literatura medieval, eu amo literatura. Mas a literatura na Idade Média, nós vamos ter várias categorias e vamos ter muitas obras incríveis que no momento vão chamar, na época vão chamar a atenção das pessoas, e até hoje ainda são motivos pra serem reproduzidas, transformadas em teatros, aquela coisa toda. Nós temos a literatura épica, que vai falar dos grandes cavaleiros, dos grandes heróis, vai ser uma literatura bem heróica, assim, né? E uma das obras famosas dessa época, que é da literatura épica, é a Canção de Rolando, que vai ser considerada, inclusive, uma obra bem obscena pra época. Uma obra que vai utilizar palavras, termos e historinhas que não costumavam aparecer em qualquer lugar, né? Uma obra que vai narrar ali umas aventuras de dois homens, Rolando, se não me engano, o Carlos Magnum, alguma coisa assim, que vão fazer, aprontar algumas coisinhas aí na sociedade. Mas vai falar do lado heróico deles, principalmente, né? Essa aqui é a literatura épica. Nós também teremos a literatura lírica. A lírica, ela é poemas que geralmente falam de mulheres, de amor, de romance. Mas, assim, não é um romance sensualizado, não é uma coisa assim, do tipo, vim sensualizar. É aquele romance do tipo, e os seus cabelos dourados que batem contra o sol. E a flor que ela usa no cabelo que reflete o seu olhar, cor de jasmin. Essa poesia assim, mais, sabe, uau, assim, mais, nossa, não sei, aquela coisa, toco, não toco, pego, não pego. Não vai ter nada de sensualizado ali. Vai ter só aquela coisa assim, meio uau, que eu não consigo explicar do uau pra vocês, mas eu acho que vocês estão entendendo, né, gente? E nós vamos ter os romances, que esses são os mais famosos, né? Nós vamos ter Robin Hood, um famoso Robin Hood que é visto como bandido por alguns, visto como heróis por outros, porque faz uma loucuragem na Idade Média. Os famosos, a série dos Cavaleiros da Tavula Redonda, né? Que vão ser várias séries, na verdade, daí vai ter o Rei Arthur e um monte de coisa, e isso é um imaginário muito grande das pessoas. Quando se fala de Idade Média, a gente costuma imaginar aí os Cavaleiros da Tavula Redonda, essas coisas todas. Tristão e Isolda, que vão ter várias versões dessa história, mas no geral tem aí um romance, traição, sobrinha abandonada, esse tipo de lance que, na verdade, aparece nas novelas até hoje, né? E nós também teremos a outra obra que nós temos que chamar atenção, assim, outro estilo, na verdade, que nós temos que chamar atenção, que entra no meio de romance, às vezes sai, mas enfim, que são os Fabulários, que são fábulas, que vão tirar sarro da sociedade na época. Essas são obras um pouquinho mais, assim, proibidas, né? Só de vocês verem a capinha ali, você já vê que as historinhas que se falavam ali era um pouquinho proibido. Nós temos o famoso romance da Rosa também, que talvez vocês já ouviram falar, que já se tornou teatro aí em vários locais. Agora, a obra mais famosa da Idade Média, aquela que falou de Idade Média, tem que lembrar, a Divina Comédia, que vai ser dividida em Inferno, Purgatório e o Paraíso, né? Gente, a Divina Comédia, ela vai falar sobre pecado, sobre perdão, sobre ser o inferno e tal, só que ela reflete no seu eu mais profundo, a ideia que as pessoas possuem na Idade Média, de como que as pessoas deveriam viver os seus valores, o que era certo e o que era errado. A Divina Comédia, ela é fantástica pra você entender esse pensamento medieval. E é uma obra incrível do Dante Alegari, e é uma obra que às vezes cai no vestibular, assim, não a obra em si, eu tô falando das perguntas em história em relação, ah, Divina Comédia, foi importante ou não foi, de que período que é, esse tipo de lance aí, tá, galera? Enfim, nós também temos de cultura na Idade Média o teatro. A maior parte dos teatros, eles eram religiosos, eles representavam o nascimento de Jesus Cristo, a morte de Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo. Só que depois começaram a vir outros teatros com outros temas, em que a igreja falou que aquilo era profano. Vocês vão tudo pro inferno, porque estão falando de outro tema no teatro. Mas o pessoal tava nem aí, fizeram teatros iguais, enfim, mesmo que a igreja falou que não tava legal, mas os teatros eram muito famosos na época, porque era o que há de maior diversão no período, né? Então é quase o cineminha da época. Nós vamos ter também a questão da filosofia, que eu não preciso adentrar muito, porque vocês possuem um professor maravilhoso de filosofia, e provavelmente ele deve ter explicado pra vocês, e se ele não explicou ele vai explicar em algum momento, sobre a patrística, que é uma das filosofias medievais da época, representada principalmente por Santo Agostinho, que tentava ali explicar religião, aliando fé, razão, e por aí lá vai, e ainda falando bem assim que, olha, de nada adianta você ter razão se você não tiver fé, e por aí lá vai, Santo Agostinho, enfim, tem muitas coisas pra se falar sobre ele, mas eu não preciso me adentrar, porque vocês veram isso na aula de filosofia, mas enfim, tem filosofia sim na Idade Média. E nós também teremos a Escolástica, que vai ser um pensamento medieval que vai predominar principalmente nas universidades, e ela vai tentar arraigar ainda mais essa ideia de que não existe uma briga entre razão e fé, que as duas andam juntas, até mesmo pra poder validar ainda mais o pensamento religioso da época. E nessa Escolástica aí, nesse pensamento que vai permear as universidades, nós temos três grandes representantes, entre eles nós temos o Santo Anselmo, que vai tentar explicar os motivos de Deus, o quanto Deus está correto sem usar as Sagradas Escrituras, tentando fazer isso só através de uma forma racional que eles acreditavam ser razão na época. Nós vamos ter o Abelarbo, ele que vai popularizar o termo teologia, mas também vai falar muito dessa questão de fé e razão. E o Abelarbo, gente, ele possui uma historinha meia sinistrinha, assim, porque o Abelarbo, na verdade, na história dele, ele se casou com uma mulher, acho que não me engano, o nome dela é Eloísa, alguma coisa assim, e ela era filha de um nobre, e ele casou escondido com ela porque os pais não queriam. Aí tá, o tempo passou, 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 ele teve filho com ela e tal, só que pra se vingar, o pai dela vai lá e pá, castra ele. E quando ele fica castrado, ele fica desolado, totalmente compreensível, e ele vai pra um mosteiro, e a esposa dele vai virar freira. E é aí que ele começa a escrever mais sobre teologia e tal, e a ser uma figura significativa dentro da escolástica. Que trágico, não? E eu tenho quase certeza que tem um filme disso. Porque, se não me engano, na escola, eu assisti algum filme que mostrava o cara sendo castrado, e depois ele virando monge. Eu tenho que procurar pra ter certeza disso, mas eu traumatizei com aquela cena, gente, porque o filme foi bem categórico, assim, com a castração, sabe? Nossa, deve ter sido terrível. Aí, você também tem São Tomás de Aquino, que esse é mais famoso, né? Porque quando se fala de Idade Média, de filósofos da Idade Média, que, no geral, eles estavam ligados à igreja, né? A filosofia estava ligada à igreja, que isso fique bem claro. A gente costuma lembrar aí de São Tomás de Aquino, e do Santo Agostinho e tal, que falava, então, que não tem porquê a fé brigar com a razão. Elas estão andando juntas. E eles davam explicações pra várias coisas que as pessoas não compreendiam na época. Bom, pra além disso, nós também temos, né? Além da literatura, da filosofia, faz parte da arte, nós falarmos da arquitetura. E a arquitetura da Idade Média, primeiro, nós falamos do românico, porque primeiro eles pegaram um estilo misturado com certas coisas que Roma possuía, portanto, a arquitetura românica, que eram, assim, a maior parte das construções eram igrejas, né? Então, vamos usar elas como exemplo. As igrejas, por exemplo, que tinham essa arquitetura, esse estilo românico, os interiores eram bem escuros, apertados, janelas pequenas, todas elas eram muito grandes, assim, pra poder mostrar aquele poder, como na época de Roma, mas grande na horizontal, tá, galera? Elas utilizavam abóbodas, não que as outras estilos também não vão utilizar, mas utilizava abóboda, e os pilares bem maciços, enfim, esse tipo de coisa. Essa aí é estilo românico. Eu não curto muito o estilo românico, apesar de ser uma gracinha ali, né? Porque a gente tem que tirar o chapéu pra essas construções que eles faziam. Eu acho muito mais bonito o estilo gótico, que é o estilo que vai vir mais pro final da Idade Média, na qual as construções, elas serão mais verticais do que horizontal, elas serão mais claras, mais espaçosas, e mais didáticas, porque desde a entrada, assim, até o final, as obras, elas vão estar sempre tentando ensinar pras pessoas alguma coisa sobre religião, tá? O estilo gótico, nós teremos vitrais, coloridos, com historinhas religiosas, tudo mais, isso aqui são fotos pra vocês, retiradas de algumas igrejas da França, Alemanha, enfim, Inglaterra, eu não anotei o nome de cada igreja, então eu vou acabar me perdendo, mas enfim, isso aqui é a parte interna, que mostra pra vocês como que era muito mais clara e mais espaçosa. A arte gótica, ela está relacionada ao crescimento populacional da Idade Média. Conforme a população foi crescendo ali, ao longo do século XI e tal, eles precisavam de mais espaços na igreja, então vai acabar se conciliando com essa arte gótica aí, porque vai, enfim, casar as coisas, sabe? E nós também teremos, os pintores, né? Mas eu acho que de todos que chamam atenção, com certeza é o Giotto, né? Aqui tá mostrando o Beijo de Judas, eu acho que é Madonna, o nome dessa obra, sei lá, alguma coisa assim, enfim, nós teremos as pinturas, que no geral vão falar de religião, porque a igreja católica que dominava o pedaço, né, galera? E não podemos esquecer dos monges copistas, que eram monges que moravam aí em mosteiros, chamamos de monges copistas porque eles copiavam a Bíblia, copiavam livros, eram eles que escreviam aquela coisa toda, e eles também desenhavam. Então nós temos as iluminúrias que representam como que as pessoas trabalhavam, oravam, o que as pessoas pensavam na Idade Média, e boa parte dessas iluminúrias foram feitas por esses monges copistas aí. E apesar de não ser um desenho que você fala, meu Deus, nossa, que obra de arte, pra época não serviu muito bem pra poder nos explicar, serviu muito bem na época e não serve muito bem hoje em dia pra poder explicar como que foi a Idade Média, né? E nós temos a música medieval, que está totalmente relacionada à religião. Inclusive, eu estava aqui mexendo no meu Spotify, e eu fui ouvir uma música medieval. ouçam, galera, com a professora, não sei se vocês vão conseguir ouvir, espero que vocês consigam ouvir como que eram as músicas medievais, vocês vão conseguir entender melhor quando eu for explicar. Bonita, né? Tá, vocês não vão ouvir a música inteira, só queria que vocês ouvissem um pedacinho. Essas músicas medievais vocês viram aí só com... Enfim, as músicas, elas originaram de muitas músicas judaicas, né? Que a igreja demorou muito pra ter as músicas e no geral elas falavam sobre o perdão de Deus, sobre esse tipo de coisa ou era só um tom de voz. Só que eu fico cabreira imaginando aquelas igrejas escuras com essas músicas devia ser de arrepiar o coro, né? Mas tudo bem. Tem um nome pra essa música? Deve estar no livro de vocês, Chantaxão, sei lá, tem alguma coisa específica pro nome dessas músicas aí? Porque eu não me recordo o nome agora. E nós também possuímos a ciência, galera. Ah, mas a ciência se desenvolveu naquela época? Se desenvolveu sim. Nós não fomos uma ciência que você fala, meu Deus, quanto cientista, né? Mas teve ciência. Nós tivemos um pouquinho de descobertas médicas, apesar de muito sacrifício, porque a igreja não deixava pegar os corpos, né? Mas mesmo assim foi feito pesquisa de anatomia e também foi pesquisa em relação ao formato da Terra, aquela coisa toda. Vocês acreditam que na Idade Média eles acreditavam que a Terra era plana? Tem condições deles defenderem que a Terra era plana na Idade Média? Nossa, hoje em dia as pessoas iriam rir se soubessem disso, né? Ou não, não sei. Mas pensa que absurdo, gente. Então tá aqui as pessoas, ó. Os defensores da Idade Plana da Idade Média. Aí tem algumas imagens pra eles e alguns cientistas que começaram a contestar isso na época, mas era perdoável, né? Porque eles não tinham a tecnologia que nós temos hoje pra saber que a Terra não era plana, não é mesmo, gente? Aí tá, tem isso aí, tem a astronomia, tem a medicina e vão fazer também algumas descobertas, como por exemplo na hora de criar as coisas pra poder imprimir, né? A prensa que vai ser criada no final da Idade Média, início do Renascimento, vai ter algumas coisinhas aí que vão colaborar depois pro desenvolvimento da ciência. E por último, as universidades pra vocês. As universidades, elas vão ser criadas na segunda etapa da Idade Média, né? na Baixa Idade Média, porque depois das cruzadas, a população vai, que eu acho que na última aula eu expliquei pra vocês sobre as cruzadas, os povos do ocidente que moravam nos feudos vão entrar em contato com muçulmanos, né? Com o Império Bizantino e tal, que já estava mais ligado a essas coisas de desenvolver o conhecimento universitário e tal, e vão começar a abrir suas universidades também, após ter contato com esses povos. As universidades estavam altamente ligadas com a religião e os cursos que se tinha era Medicina, Direito, Teologia e Arte. Eram esses quatro cursos. Você entrava na universidade, você entrava criança. Você aprendia a ler e escrever, aprendia as matérias básicas e depois você escolhia se você iria fazer um desses quatro cursos aí, o que você ia fazer, enfim. Somente homens entrava em um grupo muito seleto. Entretanto, as universidades já foram inseridas ali dentro do surgimento das cidades e tal, da modernidade, e daí, depois disso, as universidades só cresceram. Lembrando que dentro das universidades, o que prevalecia era o pensamento da Escolástica na época, ok? Amados, é mais ou menos isso. Esse conteúdo não é muito grande porque está falando para vocês aqui um pouquinho da cultura medieval e agora vamos corrigir alguns exercícios. Então, gente, vamos corrigir aqui algumas questões, tá? Eu já deixei aqui numa questão que eu queria, que era a questão 7. Depois a gente vê outra. E a 7 está assim para vocês. julgue as seguintes afirmações sobre as universidades medievais. As universidades são filhas do renascimento intelectual do século XII e da nova curiosidade originada pelo contato com o Ocidente estabeleceu com os mundos muçulmanos e bizantinos. Verdade. As universidades vão surgir justamente nesse período aí em que tem contato com os muçulmanos, com os bizantinos e tal. Então, a frase 1 está correta. As universidades eram corporações de professores e alunos. Sim, não cheguei a falar isso para vocês, gente, mas existiam corporações de alunos e professores que, assim, as universidades eram uma união como se fosse uma cooperativa formada por professores e para os alunos que ajudavam a manter essa universidade em pé além do auxílio da igreja, obviamente. As universidades eram completamente independentes do poder eclesiástico. Claro que não. As universidades eram completamente ligadas ao poder eclesiástico, a igreja, no caso. As universidades estavam divididas em quatro faculdades, Artes, Medicina, Direito e Teologia. Verdade, essas eram as quatro faculdades, os quatro cursos que existiam, assim, mais famosos na época que era o que as pessoas realmente faziam. Então, fica a letra D, né? Porque escolhi o A3, fica a letra D. Só um minutinho, gente, antes da gente ir para a próxima, tá? Porque sempre alguém tem que aparecer por aqui para dar um oi. Tá bom, dá oi. Pronto, já deu oi, tá? Tudo maravilhoso, minha filha? Então, vai, parte de o saco. É, isso, vai. Aí tem aqui para vocês, vamos ver uma outra questão, vamos pegar uma de aprofundamento aqui, Federal do Paraná, quem vai fazer Federal do Paraná? Quem será? Quem será? Vamos ver aqui o que aparece. O conhecimento histórico é sempre uma consciência de si mesmo. Ao estudar a história de uma outra época, os homens não podem deixar de comprá-la com o seu próprio tempo. Mas, ao comparar a nossa época e a nossa civilização com as outras épocas e civilizações, corremos o risco de lhes aplicar a nossa própria medida. Compreensível. Aplicando o raciocínio exposto acima aos sentidos que a Idade Média adquiriu em diferentes tempos históricos, identifique como verdadeiro ou falso os seguintes afirmativos. Então, vamos lá, gente. Verdadeiro ou falso é bem legal, porque daí é só ler e falar VF, VF, VF. Primeiro, atualmente os historiadores entendem o medievo na sua multiplicidade, com suas especificidades regionais e temporais, ao mesmo tempo em que mostram a permanência e a relevância de determinadas instituições e invenções medievais, como a universidade, o livro, a imprensa, o banco. Verdade, gente. Atualmente, vocês estudam a Idade Média em todos os seus pontos de vista. Tanto que vocês estão estudando a Idade Média comigo há um tempinho, já faz umas duas aulas ou três, e vocês viram o quê? Eu mostrei para vocês o lado positivo da Idade Média, o lado negativo, construção, então, assim, tipo, a gente não fica focado em uma única coisa, sabe? E a gente também fala que eles também criaram coisas como universidade e tal, a imprensa, que depois acabou gerando aí alguns livros, o banco, a obra de arte, a gente fala de tudo, assim como a gente fala da Inquisição e tal, então, a gente vê ela, nós vemos ela em toda a sua multiplicidade, essa frase está certa. No século XV surge a noção negativa de Idade Média, considerada uma era intermediária e homogênea de trevas e ignorância, separando a Antiguidade Greco-Romana e o Renascimento, que se via como herdeiro do período clássico, noção que ainda perdura entre muitas pessoas. Realmente, quando acabou a Idade Média, nós tivemos o Renascimento e os renascentistas, eles olhavam para o passado, olhavam para a Idade Média, viam eles como um período obscuro, como a época das trevas, e os renascentistas acreditavam que eles eram os únicos herdeiros da cultura grego-romana, da cultura clássica, e, portanto, eles criticavam muito a Idade Média, acreditando que a Idade Média não teve aí uma forte colaboração para com nada, quase. Na verdade, esse pensamento errôneo que o Renascimento criou da Idade Média acabou perdurando. Claro, a Idade Média teve coisa, gente, que só Jesus na Providência, coisas tenebrosas, mas, apesar disso, não podemos ignorar aí que ela não tenha tido coisas importantes, não podemos apenas taxá-la como a Idade das Trevas e da Ignorância. E essa frase está certa, porque quem criou essa ideia realmente foi a galera que veio após a Idade Média, no século XV, a galera do Renascimento, tá? Agora, a frase 3. No século XX e XXI, as obras O Senhor dos Anéis, As Crônicas de Nárnia e Game of Thrones evocam elementos medievais imaginativos, tais como a floresta, como o lugar do mágico, o cavaleiro, espada, dragões, religiosidade, dando continuidade a recriações da Idade Média em curso desde o século XIX. Bom, não sei se vocês conhecem essas obras, acredito que uma delas vocês devem conhecer, né? Eu conheço todas elas e acredito que vocês provavelmente devem conhecer Game of Thrones aí, porque não estou falando da obra em si, não sei se vocês leram, mas vocês devem ter visto a série provavelmente. E realmente vai falar aí todo um período bem medievo, vai mostrar todo um período medieval e vai evocar principalmente o território da Inglaterra ali na época das Duas Rosas, que também era a Idade Média ainda. E vai trazer alguns elementos que as pessoas imaginam que tinha na Idade Média, as pessoas imaginam que tinham dragões, as pessoas imaginam que aquelas florestas imensas, arroba, vestuário e tudo mais. É verdade essa questão. Tem algumas obras que nós possuímos hoje ou que foram recriadas de alguns do século XXI e outras feitas no século XX, que remontam uma Idade Média criada em nossa mente. Agora, então está certa essa frase. Agora a última. Na recente historiografia, por conta das apropriações midiáticas da Idade Média, procura-se estabelecer as diferenças e as distâncias entre a Idade Média e a história do Brasil, mostrando que o medievo não possui relação com a formação do nosso país, por ter sido um fenômeno europeu. Claro que não, né, galera? Só porque a Idade Média, ela se passou aí num período em que o Brasil nem havia sido descoberto, não significa que não influenciou o Brasil posteriormente. Aconteceu na Europa e depois os europeus vão chegar aqui e eles vão trazer para o Brasil certos resquícios, certos pensamentos e certas coisas que surgiram na Idade Média que ficou na mente deles e que eles vão trazer para a gente. Então, nós somos, nós temos muita influência dos europeus e automaticamente ou indiretamente, enfim, também temos a Idade Média, porque eles também tinham influência da Idade Média e assim por diante, não podemos ignorar isso. Então, essa última frase está errada? Então, fica... Essa aqui só que estava errada, né? Então, V, 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 F, que é a letra D. É isso, minhas amores da prof. A gente se vê, sei lá, a gente se vê quando? A gente se vê amanhã, a gente se vê amanhã, porque a gente se vê três dias seguidos. Estudem, galera, se concentrem, relaxem, enfim, façam o que tem que fazer e vida que segue. e se precisar da ajuda da professora, vocês peçam minha ajuda, ok? É isso aí. Tchau, tchau, amadinhos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.